Sete pessoas foram baleadas durante um tiroteio após uma tentativa de saídinha de banco contra um sargento da Marinha. Momento de desespero, ó. O disparo sendo realizado e as pessoas ali do outro lado da avenida se jogando no chão para não serem atingidas. Ô Daniel Pena Fimi, mesmo assim, sete pessoas foram baleadas, hein? Tem informações sobre o estado de saúde delas? Se tem alguém em estado mais grave? Não, Darlison, não tem ninguém em estado grave graças ao bom papai do céu. Aconteceu na rua Visconde de Aúma, no centro do Rio de Janeiro, que é uma área que tem muitos bancos, né? Dessa região central aqui da capital do Rio de Janeiro. E foi isso que aconteceu. Dois homens renderam um militar que saía de uma agência bancária e esse militar reagiu. Houve uma intensa troca de tiros em plena hora do almoço. A rua estava cheia. Esse militar foi baleado, mas está passando bem. Um dos bandidos também foi baleado. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, além da motocicleta usada no crime. O outro ladrão conseguiu fugir. Foram mais cinco pessoas feridas aí a tiros, né? Algumas, inclusive, feridas de raspão. Mas ninguém em estado grave. Algumas permanecem internadas, mas a maioria já saiu, inclusive, do Hospital Sousa Guiar, no centro da cidade. E prestou depoimento na 5ª DT, onde o caso está registrado. Menos mal que poderia ter acontecido uma tragédia de grandes proporções, né, Darlison? Já que foi um verdadeiro faroeste, um verdadeiro bang-bang, em plena hora do almoço, no centro do Rio de Janeiro, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Menos mal que ninguém se feriu gravemente. É, imagina, Justo, algumas pessoas correram e outras se jogaram no chão, né, como costumam ver em filmes. Pode ter sido aí o diferencial entre quem foi atingido e quem conseguiu escapar dos disparos.